TEC TELES para vocês pessoal bom dia um grande abraço para os meus amigos da BAMAC aí essa empresa que eu fiz parte um dia e ainda faço parte prestando serviço grande abraço para todo mundo aí vamos lá essa máquina aqui é uma B95C lançamento né ela teve algumas modificações aí da B80C vou mostrar agora só as mudanças que teve da B80C depois eu faço outro vídeo explicando melhor obrigado meu cameraman vamos lá ó as mudanças que teve reservatório de água do radiador né essa parte aqui do freio que eu gostei bastante que teve o freio de serviço agora é o mesmo da das máquinas anteriores né que não precisa mais de reservatório de óleo ela usa o óleo da transmissão para poder fazer o sistema de freio aqui você tem o filtro de combustível né ficou na mesma posição os dois de combustível ali o racol já mudou para o lado de lá chave geral o tanque hidráulico o tanque diesel aqui também ó ele agora é de plástico ó isso evita muito é questão de sujeira e o tanque ferro já por dentro isso aqui é muito bom onde você olha o nível do óleo do motor e aqui ó o filtro racol tá aqui agora nessa posição ali ó ele ali embaixo ó viu beleza aí vamos aqui para o interior interior dela é teve aqui ó aqui onde bota o ó o água do limpador de para-brisa esse porta-objeto na outra também tem é mas aqui tá mais modificado um pouco né melhorou o banco mesma coisa aqui também esse esse compartimento botar uma nota meio retinha aqui nós temos a velocidade né milhas por hora e quilômetros por hora você tem aqui o alerta aqui aqui é o giroflex aqui só uma porta de visita não tem nada aqui tração e a parte que eu gostei o freio né não tem mais reservatório que era aqui o reservatório antigo era aqui ó de óleo né aí agora você usa o óleo da transmissão por isso que tem que ter cuidado a transmissão sempre mantendo nível como é que olha Alex olha a transmissão a máquina no plano no plano os os hidráulicos o hidráulico da frente levantar né porque você tem que tirar a vareta ali é ruim com ela embaixo entendeu e tem muita moça aqui galera porque eu tô perto do lixão valeu ó vamos lá aqui ó a transmissão Carraro né aqui o o debreador aqui também o debreador o joystick também mudou tá vendo é mais ergonômico você trabalhar o operador gostou bastante aqui é essa coluna ficou do mesmo jeito né o ar-condicionado também o painel deu uma melhorada aqui do design dele ficou bem show de bola o painel era pequenininho entendeu o alímetro aqui ó digital vocês comandam aqui é do do painel faróis outra coisa o freio de estacionamento lembramos que a outra o freio de estacionamento era cabo ó entendeu agora melhoramos e evoluímos agora é o mesmo da B95 B95B né que é eletrônico entendeu esse freio de estacionamento para mim é o melhor da categoria que tem não tem nenhuma né puxando saco da de rod não mas não vi nenhuma marca com freio de estacionamento melhor do que esse aqui nenhuma nenhuma dessas outras marcas aí eu não vi ó outras marcas dá muito problema essa aqui eu nunca vi dar problema só dá problema se quebrar a de solenóide entendeu e tem um procedimento liberar ele que eu já mandei para vocês aqui você tem a caixa de fusivo né eu até tirei a tampa aqui ó para poder ficar mais fácil a visualização e atrás aqui o mesmo sistema né acelerador manual liberar a trava de dali do reto traseiro e também aqui ela não vem com som infelizmente não vem com som mas vem com o ciozinho aqui para botar o som um grande abraço fica na paz se você não é inscrito no canal se inscreva no canal de seu like siga a gente aí um grande abraço para todo mundo valeu hoje é segunda-feira dia 15 ontem foi meu aniversário tchau 15 de julho de 2024 4